Enquanto mulher e realizadora tenho muita admiração por este projeto Acho que é um projeto autêntico e relevante em vários aspectos Para além de juntar 10 mulheres atrás da Câmara E consencializar o mercado para uma maior igualdade de oportunidades Acho que será sem dúvida um projeto bastante inovador Com um toque bastante sensível que a mulher também sabe ilustrar Espero que este projeto seja acima de tudo uma peça inspiradora Que ajude a construir esta igualdade de oportunidades em Portugal Obrigado